Bom pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. Cinco temas no total, dois deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte. Lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título. O Putin substitui o ministro da defesa. Eu estava dando uma olhada na rede, fui pesquisar alguma coisa, não me lembro exatamente o que, acho que é a previsão do tempo ou alguma coisa assim, agora não me recordo e também não importa muito. E eu encontrei ali, dentre os termos mais pesquisados, os assuntos mais acessados, encontrei os termos Vladimir Putin. Eu pensei, bom, se esse termo está aqui, é porque a mídia corporativa de massa, a mídia televisiva no Brasil está falando sobre esse assunto. Eu pensei, vou clicar para ver do que se trata, porque normalmente quando a mídia corporativa fala do Putin, é o Putin vai jogar uma bomba nuclear na Europa, o Putin está sequestrando criança, ou fazendo qualquer coisa típica de vilão de filme, né? Então é assim que a mídia corporativa costuma abordar o Putin. Aí eu cliquei, apareceram várias matérias ali sobre um assunto específico, que é isso que eu vou discutir com vocês, que é a substituição do ministro da defesa na Rússia, que é um assunto que eu já vim acompanhando. Confesso para vocês que desta vez, diferente de outras, que eu tenho por hábito fazer isso, eu não cliquei na matéria da mídia corporativa para ver do que se tratava, ou como ela abordou esse assunto, que eu já vim acompanhando isso, é um tema bem interessante que merece uma discussão, porque essa escolha, essa substituição feita pelo Vladimir Putin, ela revela uma tendência para os próximos anos, não só para a Rússia como no cenário global. Então eu confesso que dessa vez eu não tive curiosidade para saber o que a mídia corporativa estava falando, de forma que eu vou ficar devendo para vocês, eu não sei o que os caras estão dizendo sobre isso. Eu vou abordar aqui a questão pelo prisma do que a Rússia busca realmente com essa substituição, trocou o Sergei Shoigu pelo Andrei Beluzov. A mídia deu um destaque ali que era a Rússia está colocando um civil no cargo do Ministério da Defesa, mas é importante lembrar, eu posso estar muito enganado, se eu estiver enganado, por favor, me corrijam aí, eu não sou um profundo conhecedor da história do Sergei Shoigu. Mas o Sergei Shoigu não é um militar de carreira, que eu saiba, não que eu saiba, mas que eu saiba ele é um cara que desenvolveu ali uma prática com a função próxima ali e dentro da atuação militar, mas ele não é um militar de carreira, que eu saiba, de forma que a entrada do Andrei Beluzov, que é um cara da economia, ela traz essa questão do vínculo entre o militar e o econômico. Não que isso seja dissociado, mas ele vai dar um foco nessa integração. Agora, o aspecto de ser um civil, não um militar de carreira, o Sergei Shoigu, que eu saiba, não é um militar de carreira também. Então a mídia deu um enfoque ali meio esquisito, mas enfim. O fato do Andrei Beluzov ser um cara que vem do mundo econômico para integrar essas esferas do econômico e do militar, revelam que tipo de mundo a Rússia está vendo pela frente. E é justamente aí que cabe a avaliação. E eu confesso mesmo, não vi o que a mídia corporativa falou. Se vocês puderem comentar aí pra mim, que eu sou um cara preguiçoso, por favor, façam isso se vocês tiverem acessado, porque eu confesso que eu não acessei. Desta vez eu não fiz isso. Trago aí a seguinte matéria do South China Morning Post. O Putin destitui o ministro da defesa Shoigu e quer um titular no Conselho de Segurança. E o quer, né, no Conselho de Segurança. A matéria continua. O Putin quer o aliado Sergei Shoigu, ministro da defesa desde 2012, e ali ele desenvolveu, lógico, um grande conhecimento sobre a área militar. E fora outros postos que ele já tinha, tá. Se torne secretário do Conselho de Segurança da Rússia, disse o Kremlin no domingo. Ou seja, ele não está sendo sacado e jogado no lixo. Isso é muito longe, muito, mas muito longe disso mesmo. Ele vai ter um cargo importantíssimo. O Sergei Shoigu é uma figura da mais alta confiança do Vladimir Putin. É um cara que tem ótimas relações políticas no governo russo. Então não é, ah, tiramos o Sergei Shoigu, jogamos fora e vamos colocar um não é por aí. Diga-se de passagem, o Sergei Shoigu vai atuar muito em parceria com o Andrei Beluzov. Ou seja, vão formar ali uma parceria de trabalho muito grande. Já que o Sergei Shoigu desenvolveu um grande conhecimento aí para contribuir com esse trabalho. E isso revela sim que o Putin, primeiro, está se cercando de pessoas cada vez mais confiáveis e leais. Porque, lógico, se existe um governo que é alvo de sabotagens da OTAN e de tentativa de cooptar figuras de dentro, é o governo russo. Então o Putin, tornando-se cada vez mais um dos grandes adversários da OTAN, não vai ele dar a sopa para o azar. Então a lealdade é importante, mas o conhecimento naquilo que faz também o é. Então o Sergei Shoigu, ele não só é leal, como ele desenvolveu um grande conhecimento na área, muito embora tenha cometido vários erros que, inclusive, eu vou discutir com vocês aqui hoje, levaram a alguns processos muito complicados. Ele, sim, foi questionado na função. Trago dois pontos e começo pelas letras vermelhas. Eu escolhi uma foto que esse cara parecia mais empresário mesmo, foi de propósito. Cara de empresário que esse cara tem, cara da economia. Mas eu escolhi de propósito, foi forçação de barra minha mesmo. Engravatado, falando no celular, aquela coisa de não tenho tempo, estou sempre ocupado. Letras vermelhas. A Rússia quer uma maior integração entre o setor econômico e o setor militar e busca alavancar juntos, ambos, em consonância. Ele quer criar um grande bem bolado aí que faça ambos avançarem juntos e dialogando. Por quê? Porque isso dá o tom do que o mundo tem pela frente. Ah, mas isso é coisa da Rússia, que é militarista, pipipipopopó. Isso é mentira, porque a OTAN está tentando fazer isso, mas não consegue. Se vocês observarem o que vários representantes militares da OTAN já disseram, o que vários membros, várias figuras políticas dos países membros da OTAN já disseram, está se tentando ali implementar uma economia de guerra e não estão conseguindo. O que a Rússia está fazendo é justamente este processo de integração econômica e militar que observa um mundo onde o peso da questão da guerra é crescente. Por isso que um cara da economia no setor militar e o Sergui Shoigu ali atuando, misturando essa questão do que é econômico, do que é militar e um futuro que exige isso. Por isso que eu falei aqui que esse gesto do Putin, que está consolidando aí... Talvez o Putin está no auge da sua governança. Ele está num período de ampla popularidade dentro da Rússia. Amplo temor fora da Rússia, dentro dos seus inimigos, porque a Rússia se saiu muito bem numa guerra indireta com a OTAN, porque não é só a Ucrânia, é toda a OTAN que está ali. Enquanto a OTAN está com problemas, a Rússia ampliou sua capacidade militar, de produção, ampliou suas tropas. As sanções não destruíram a sua economia. Tem solidez política e tem uma proposta. Ou seja, acho eu... E aqui é muito difícil sempre falar esse tipo de coisa, mas... O Putin está no seu auge. Ele está no seu momento de maior força política. Seus adversários o temem. O Sul Global olha para ele com muito respeito. Ele tem portas abertas para várias relações. De forma que as escolhas que ele vai fazer aqui representam o que? A escolha de um cara que agora pode-se dizer que está tomando as decisões que ele realmente gostaria de tomar na situação em que ele se encontra, entendeu? Que é... A Rússia daqui para frente, o que ela vai fazer? Já que ela se encontra bem posicionada em termos militares, políticos. E as sanções econômicas não a destruíram. Muito longe disso. A Rússia ganhou uma enorme resiliência econômica. Letras azuis. A Rússia prepara-se para os próximos anos que tem a seguinte tendência. O peso da guerra na economia aumenta e haverá um entrelaçamento. O peso da economia na guerra e o peso da guerra na economia. Por isso essa questão do econômico dentro do militar e o Sergui Shoigu com a expertise dele na questão militar ali do lado. O Sergui Shoigu sempre foi um cara que se revelou preocupado e buscando uma integração do complexo industrial militar da Rússia com N atividades. Se houve aquele episódio que eu já vou citar para vocês de novo aqui com o Prigogin é porque havia ali uma disputa por essa área de defesa e essa questão do complexo industrial militar também. E o Sergui Shoigu se saiu muito melhor. Bom, não preciso nem dizer, né? Olha como é que terminou o Prigogin, né? Então, o Sergui Shoigu, letras azuis. O Shoigu terá atuação junto ao complexo industrial militar na Rússia, na função que ele vai cumprir, em parceria com o novo ministro economista da defesa. A Rússia já passou dos 6% do PIB em defesa nesse contexto de guerra e de forma que o peso, como eu falei anteriormente, o peso da guerra na economia e vice-versa é enorme. Então, essa visão integradora e que a OTAN também está buscando, repito, demonstra as decisões que o Vladimir Putin está tomando. E que sim, todos os países vão observar isso com algum cuidado. Porque é uma resposta, uma demanda da realidade. E os países que não deram esse passo terão que dar. Porque é uma realidade que está se impondo. A gente está tendo aí uma perda de hegemonia enorme da OTAN, ela já não dá mais as cartas. Isso faz com que ela adote uma conduta hostil que espalhe o caos pelo mundo inteiro. Uma tentativa desvairada de quebrar as cadeias de suprimentos, de desglobalizar, como eu tenho falado aqui. E quem não está atento a esse caos todo, precisa estar. Para se blindar das maneiras mais variadas possíveis. Sim, a gente já entrou, a gente já está mergulhado nisso. Num contexto, não vou dizer de pré-guerra, que eu acho muito pesado, mas... Posso colocar a coisa da seguinte maneira. Se houver realmente uma guerra mundial, certamente a gente já está no contexto dela. Não estou dizendo que vai ter. Estou dizendo que todos os indícios já estão colocados de que se realmente houver, e eu acho muito pouco provável que não exista um conflito de maior proporção, porque o mundo está caminhando para isso, a gente já está mergulhado nesse contexto. Eu acho muito pouco provável que, do nada, a gente saia disso, que os Estados Unidos aceitem um... Não digo um anonimato, mas não serem os personagens principais do cenário geopolítico e econômico. Porque se a coisa continuar do jeito que está, é isso que vai acontecer. Letras vermelhas. A logística militar da OTAN sofre, assim como a sua economia. Ou seja, a OTAN não consegue nem crescimento econômico. Os Estados Unidos crescem drenando as forças da Europa continental. Tanto é que o pessoal cantou em prosa e versos. Olha o governo Biden como cresceu. Sim, está esmilinguindo a Europa cada vez mais, está drenando as forças dos caras. Mas a OTAN, de conjunto, não consegue fazer. Então, ela não cresce economicamente, mas também não consegue aumentar a sua logística militar. Ela tem uma dificuldade enorme para adotar o que ela está evocando várias vezes, que é a economia de guerra. Que me parece ser a intenção da Rússia quando coloca essa figura aí do mundo econômico e mantém o Shoigu num cargo fundamental. É aquela coisa do tropa de elite, né? O Shoigu caiu para cima. Ele não... Sabe? Ele não é um... Ah, ele foi expulso, ele foi demitido. Não, ele caiu para cima. Ele continua numa função fundamental do governo, uma figura de confiança, e vai trabalhar estreitamente com esse cara que está chegando. Letras verdes. O Putin quer corrigir erros que o Shoigu cometeu ao longo da guerra na Ucrânia, apesar do sucesso. Não é porque a coisa vai bem que não é necessário continuar otimizando. Aconteceram muitos erros. Embora a Rússia tenha... O sucesso não só contra a Ucrânia, porque isso já é algo óbvio, né? É preciso ser muito pancadão para o cara chegar loucão dizendo que a Ucrânia está ganhando, que a OTAN está ganhando, porque isso aí seria uma loucura completa, cara. Tem que ser totalmente maluco para dizer uma coisa dessa. Mas apesar desse sucesso evidente da Rússia contra a OTAN na guerra da Ucrânia, muitos erros ali foram apresentados. Muitos erros mesmo. Muitos erros estratégicos. Uma série de erros ali que foram cometidos que levaram, segundo vários setores militares russos e políticos, a uma perda de soldados maior do que seria necessário, se houvesse uma preparação melhor para isso. Então, houve um certo questionamento que se pegar um adversário, se pegar um confronto mais difícil, e isso tende a acontecer conforme a situação vai colocando a OTAN e a Rússia cada vez mais frente a frente, pode cobrar um preço muito mais caro. Então, a hora de corrigir aqueles erros que foram cometidos é agora. A hora de aprimorar é agora. Porque o Sergui Shoigu, sim, foi questionado. É impossível dizer, e eu questionei quando essa tese apareceu, eu rechacei logo de saída, que havia um teatro entre o Prigogin e o Putin ali para levantar quem seriam os traidores. Isso aí eu sempre achei uma tese completamente fantasiosa. Até que eu chamei de realismo fantástico. Porque ali havia, sim, uma intriga palaciana. O Prigogin questionando, e ele criticou, sempre foi muito crítico, a várias coisas que o... Escolhas do Sergui Shoigu. E chegou um dado momento que ele tentou, né? O movimento, não contra o Putin, mas sim contra o Sergui Shoigu. Mas, lógico, o Sergui Shoigu, ele conseguiu preponderar aí. Letras azuis. O Shoigu não é militar de carreira e é uma figura leal ao Putin, como eu já disse para vocês. A Rússia, ela ampliou a sua capacidade militar. Então, não se pode, sim, tirar os méritos por causa dos erros. O comando do Shoigu é um comando exitoso, com erros, porque... Não estava falando aqui de... Falta de erros. Ele é um comando exitoso. Não se pode dizer que a Rússia fracassou. Aumentou a sua logística militar. Aumentou a sua capacidade de produção de armas. Aumentou a sua capacidade de produção de munições. Aumentou as suas tropas. E está cada vez mais vendo a Ucrânia e a OTAN próximo de um colapso. Mas, sim, tem muitas correções a fazer, porque o lado de lá também vai fazer várias correções, porque errou, evidentemente. Se a Rússia está fazendo um balanço dos erros, é lógico que a OTAN, que tem muito mais erros do que acertos aí nesse confronto, vai ter que fazer um balanço muito maior. Tanto é que eu já vi texto do mundo da OTAN questionando até se o modelo pós-fordista é útil para o cenário militarista que a gente vive. De pré-guerra, de economia de guerra, porque ele não atende às demandas. Toda essa flexibilidade do just-in-time, toda essa pós-modernidade, ela não está conseguindo suprir as demandas logísticas da OTAN, que foi um fracasso. Analistas da OTAN admitem isso. Não é eu aqui que estou... Tem várias figuras que circulam na rede aí que... É, mas isso aí... Não, são especialistas da própria OTAN que estão diagnosticando seus próprios erros. São visíveis. Esconder isso seria um grande... Um grande atentado violento à verdade. Letras vermelhas. O episódio do Prigojim revelou que havia forte discordância em torno do Shoigu no setor de defesa. Então, aquele foi um episódio de intriga palaciana que ele só foi possível porque o Shoigu errava e muito. Ele errou muito ali ao longo, em várias decisões que foram tomadas. E teve um recente caso de corrupção também no setor de defesa aí, de desvio, né? Ligada a construtoras, né? Acho que em Maio Pol, se não me engano, que também geraram um certo desgaste aí isso debaixo dos bigodes que o Shoigu nem tem. Continuamos, tá? Nesse tema porque o... O ministro aí que está chegando, ele descreve as suas prioridades. Ele vai colocar algumas delas, lógico, não vai colocar todas, né? Letras verdes. Ele deu centralidade à questão de dar suporte barra conforto e integrar mais os militares à economia. Ora, isso é uma coisa óbvia, né? Se a gente está num cenário de crescente peso da guerra na economia e o entrelaçamento cada vez maior das questões militares no mundo econômico, isso também dá projeção política. Não atender os militares e não mantê-los satisfeitos é um grande erro, porque eles ganham... Não é apenas a projeção militar. Os caras também ganham projeção política e precisam acompanhar a projeção econômica. Se o Putin perde o apoio desses caras, já era. O que o Putin está fazendo é, através do ministro novo, é eu não vou errar aí. Eu não vou deixar os meus militares insatisfeitos em um mundo no qual, cada vez mais, eu não estou dizendo aqui que pode se prescindir de militares, mas tem períodos em especial que não dá pra comer mosca, né? Não dá pra ficar chupando bala. Que é o momento no qual, momento de guerras crescendo enormemente. A questão militar sempre é importante. Mas certos erros, eles são inadmissíveis em certos momentos. E o Putin não quer errar justamente agora. Um momento de ampla projeção dos militares aí na política. Não vai cometer esse erro, né? Letras Azuis. A gente pega o caso do López Obrador no México. O que o López Obrador fez questão de fazer ao longo do seu governo? Ele integrou os militares à política. Não à política, mas ele deu cargos importantes. Ele integrou os militares ao fazer do Estado. Ele não deixou os caras lá de escanteio. A questão dos aeroportos, por exemplo. Ele foi inserindo os militares na vida política do... Na vida... No fazer do Estado. Não é política, mas no fazer do Estado. Isso foi criando um vínculo entre o governo dele e os militares. Isso evitou que ele pudesse ser sabotado pelos militares. É um grande erro criar uma divisão entre o governo civil e os militares, como se os militares fossem inimigos, porque o cara vai ser golpeado em algum momento. Pode falar, mas em algum momento será. O que o Putin está fazendo é... Ah, mas certos setores militares têm uma visão de mundo complicada. Bom, aí é um trabalho para... Primeiro, pegar essas lideranças que sabotam o projeto de país e tirá-las da sua função. Isso aconteceu na Venezuela, inclusive, que fez uma grande reforma militar e colocou figuras que defendem soberania. Mas nunca geraram uma clivagem entre o governo civil e os militares. Ora, se os militares têm uma posição entreguista, alguns, e setores querem sabotar o país e se bandear para o lado dos Estados Unidos, é preciso identificar essas figuras e neutralizá-las. Agora, criar uma clivagem é burrice, porque não vai prosperar. O Lopes Obrador, parte do sucesso dele, que é um sucesso econômico retumbante, houve ganho real de salário do trabalhador, das classes médias e trabalhadoras no México, foi um dos poucos, não são tantos que num cenário de crise conseguem elevar o ganho da população, está no Obrador conseguir dialogar com os setores militares, colocar os caras em funções que valorizem eles, porque eles também vão cuidar da coisa. E lógico, sim, tem que haver um trabalho de... educação soberana e popular nos meios militares. Isso é uma coisa evidente. Inclusive, as coisas se retroalimentam. Letras azuis. Em um mundo em crescente tensão pré-guerra e de projeção dos militares na política, na economia, convém não perder o seu apoio. É isso que o Putin não vai fazer, entendeu? Não vai cometer esse erro aí, muito provavelmente. Não me parece pelas decisões que ele está tomando. Porque, assim, a gente observa no caso dos Estados Unidos, a gente vê isso aí, os Estados Unidos expõem até em filmes, porque é uma coisa tão cotidiana. O cara luta numa guerra, fica inválido e cai na sarjeta. Isso aparece em vários filmes. Olha que os filmes têm uma função ali de tentar demonstrar. Os Estados Unidos é fictício, mas é tão presente que não dá para esconder. Então, o que... Essas falas do novo ministro aí dizem, não, a gente não pode deixar o cara... O cara combate, tem problemas de saúde e pega fila no... Não consegue atendimento de saúde, não consegue uma remuneração justa. Ele até disse, o salário é bom, mas é preciso criar uma rede de apoio para esses caras. E aí a gente... E até não faz nenhum sentido, né? O cara vai lutar pelos interesses do país lá, né? E aí o cara fica mal e joga na sarjeta, né? Inclusive aí, o Putin fazendo esse tipo de movimento, ele dialoga até com camadas dos setores militares dos Estados Unidos, que são muito insatisfeitos. Os Estados Unidos têm um grande problema de recrutamento. Uma parte da sua sociedade é irrecrutável por condições de saúde, obesidade, jovens doentes. Eu não estou brincando. Pesquisa em matéria sobre isso existem aos montes. Fora o pouco estímulo que há para o cara entrar lá e lutar, sei lá, pelos interesses mais... No caso dos Estados Unidos, é bem complicado, né? Vai lutar por pau interesse também, né? Mas o cara vai lá e luta. Então, digamos, o cara vai lá e acredita naquela bobageada lá dos Estados Unidos. Entra numa guerra, se dá mal e cai na sarjeta, é lógico que uma escolha dessa do Putin aí dialoga com esses setores que estão insatisfeitos também. já que estamos na Europa, estamos falando de Ucrânia, OTAN, Rússia, legisladores alemães sugerem que aliados poderiam proteger o céu sobre o oeste da Ucrânia do solo da OTAN. Então, assim, se a gente fala sobre escolhas virtuosas do lado do Putin, quando a gente vai para a Alemanha, a gente vai para as piores escolhas, as escolhas nada virtuosas do governo alemão. Então, assim, essa proposta de criar uma zona de exclusão aérea aí que ataque, que defenda a Ucrânia a partir do território da OTAN, é uma ideia péssima. Além disso jogar, provavelmente, a OTAN em rota de colisão com a Rússia, isso cria vários problemas que, até então, a Alemanha vem tentando evitar, que é entrar, aumentar o seu nível de tensão com a Rússia. Letras vermelhas, sistemas de defesa na Polônia e na Romênia abateriam mísseis russos no oeste da Ucrânia. Eu gostaria de saber se o povo polonês concorda com isso, dado o que tem acontecido na Polônia em relação à Ucrânia. E se a Romênia também vai topar isso aí. Letras verdes. Lembremos que uma expansão russa em Odessa, região ainda ucraniana, cria uma conexão com a Transnistria, que é uma região autônoma da Moldávia que está sob pressão e tem presença militar russa. Então, isso aí pode estar mirando a questão de Odessa. É preciso, né, e se rolar algo na Moldávia, isso vai pegar... Deixa eu ver se eu trouxe um mapinho. Acho que eu trouxe. Está aí, né? Moldávia está entre a Ucrânia e a Romênia. A Ucrânia está pintada de amarelo, o território da Ucrânia já não é mais esse aí, né? E a Romênia está ali em laranja, junto com a Polônia. E entre a Romênia e a Ucrânia tem a Moldávia. Se estourar alguma coisa na Moldávia, isso vai puxar a Romênia. Isso pode puxar a Romênia, né, que está ali do lado. Até porque isso tem que puxar a França, porque a França fez um acordo de segurança e defesa com a Moldávia, né? Então, o que está se criando ali é uma situação de possível novo fronte, né? Um dos frontes possíveis aí já sendo uma continuidade do que acontece na Ucrânia. A Europa busca uma alternativa energética. A União Europeia busca uma alternativa energética. Porque, lógico, se rompe com a Rússia, a forceps, diga-se, mas rompeu, ela precisa de alternativas energéticas. Trago a seguinte matéria. Azerbaijão, Cazaquistão e Uzbequistão. O Azerbaijão é amarelo, o Uzbequistão em laranja e o Cazaquistão em verde no mapa aí. Unem-se para exportar energia verde para a Europa. Mas tem que desenvolver isso aí, porque hoje esses países têm problemas energéticos internos ainda, né? Então, precisam superar os seus problemas, precisa haver investimento. Então, essa parceria, ela soa como um aceno. Olha, investam aqui, aqui dá, né? Para abastecer a Europa e baratear a energia na Europa. O que traria de volta a competitividade industrial, que ela perdeu quando ela virou as costas para a energia barata da Rússia. Optou pelo gás dos Estados Unidos, que é caro. E aí está uma parte do sequestro, do crescimento da Europa pelos Estados Unidos. Letras vermelhas. O Azerbaijão já tem importância energética por suas reservas de petróleo e gás. Então, assim, depois eu vou falar da Armênia, que é vizinha do Azerbaijão. Eu tenho um camarada que até falou, ah, todo mundo abandonou a Armênia porque ela não é um adversário, não, um aliado de tanta relevância econômica, estratégica e militar, quanto é o Azerbaijão. Isso é muito verdade. Então, assim, o Azerbaijão, ele está se projetando como uma força importante para várias relações energéticas, militares, econômicas, enquanto a Armênia, ela está minguando. A Armênia fez uma série de escolhas muito infelizes. Claro, tem os aspectos geográficos e naturais contra os quais a Armênia não pode lutar em relação ao Azerbaijão. Não tem como fazer essa luta. Agora, tem também o aspecto das decisões que o Paxinian tomou como líder da Armênia. que foram minguando a Armênia cada vez mais. A situação da Armênia hoje é muito difícil. Muito difícil. Por causa de situações que fogem do controle da Armênia, lógico, e por causa de decisões do próprio governo da Armênia. Ela se tornou o quê? Um aliado desinteressante. Porque o Azerbaijão, ele tem muito a oferecer. E isso coloca a Armênia numa situação difícil, sobretudo, sabendo dos conflitos históricos que o Azerbaijão tem com a Armênia. Mas deixa eu voltar para o Azerbaijão aqui. Letras Azuis. A União Europeia quer explorar a capacidade eólica e solar de países com baixa densidade demográfica. Então, a Europa precisa de energia, ela defende essa questão das energias alternativas. Ela encontra horizontes possíveis no Cazaquistão e no Uzbequistão que se apresentam como horizontes desse tipo e querem esse investimento. Só que isso depende de muitas transformações e da construção de uma infraestrutura que não sei se a União Europeia dispõe de poder, de bala na agulha para construir. Agora, que a China pode chegar provendo isso aí? Porque, assim, já tem um projeto de fibra ótica que conectaria Europa e China, que é desenvolvido por esses países aí, que integraria a nova rota da seda, ou poderia integrar, e ser algo interessante para a Europa. Agora, se a Europa está dentro do projeto da bolha da OTAN e quer jogar a China para fora da brincadeira, aí ela perde. O que a gente sabe é o que será da Europa se ela realmente virar as costas para a China e Rússia? Eu temo pelo pior para a Europa continental. E, lógico, se a Europa continental se volta para o lado de China e Rússia, acabou toda a farra dos setores financeiros britânicos e estadunidenses. o projeto da OTAN acabou. Por isso que a Europa continental é um território em disputa. Letras azuis. Os países pretendem instalar cabos submarinos para levar energia até a Europa, assim como querem conectar a Europa e a Ásia, projetos de fibra ótica. Mas tudo isso é um alto custo que esses países não têm como cobrir. A Turquia tenta pegar carona no Azerbaijão, que tem um potencial energético grande. Tem uma posição boa, uma posição geográfica ali também. Agora a Armênia. Olha, agora a gente vai para o mundo da Armênia. Líder do protesto armênio pede mais pressão sobre o governo por causa do acordo fronterizo com o Azerbaijão, no qual o Paxinyan cedeu. Diga-se de passagem assim, tanto Nagorno-Karabakh quanto esses territórios que foram devolvidos para o Azerbaijão pelo Paxinyan, eles já eram reconhecidos internacionalmente como o do Azerbaijão. Só que o fato da Armênia estar cedendo apenas para não apanhar mais revela que posição difícil que a Armênia havia. O Paxinyan está às vésperas de ser colocado em questionamento como liderança política, o que já deveria ter sido feito há muito tempo. Ele tomou tantas decisões ruins que ele minou a vida da Armênia. Letras vermelhas. Após ter perdido Nagorno-Karabakh, o primeiro-ministro Paxinyan cedeu mais territórios ainda, entre aspas, para não ter guerra. O problema da Armênia é que ela não está em posição de negociar nada. Esse que é o problema da Armênia. Ela foi colocada numa situação pela OTAN que buscava afastar a Armênia da Rússia, que é colocando o Azerbaijão ali num confronto. A Rússia não vai optar pela Armênia se tem o Azerbaijão, porque é um grande parceiro militar e estratégico. Aí a Armênia, letras verdes, o Paxinyan confiou que a OTAN daria suporte ao país contra o Azerbaijão. Só que o Azerbaijão é um parceiro importante para a OTAN também. A OTAN tem problemas energéticos. O Azerbaijão é um baita de um parceiro de Israel. Então, a vida da Armênia, cara, é muito difícil. Muito por condições que fogem ao controle dela, mas muito por coisas e erros do governo para a Xinyã mesmo. Agora vamos para o Oriente Médio. Vou falar de Israel ali. Países dos BRICS atretam com Israel. Pintei aí o Egito, vamos falar do Egito, norte da África ali que é membro dos BRICS. os novos BRICS, Emirados Árabes que também são membro, é um membro dos novos BRICS e vou falar até do Brasil aqui também nesse momento. Vou começar pelos Emirados Árabes. Emirados Árabes Unidos criticam o Netanyahu por dizer que o Estado do Golfo poderia ajudar a governar Gaza. O ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes repreendeu o Netanyahu em uma postagem matinal no Twitter dizendo que Abu Dhabi denunciou os comentários do líder israelense que colocou os caras numa fogueira mesmo. O Netanyahu jogou os caras na fogueira. Quando ele diz no auge da impopularidade de se apoiar Israel em qualquer empreitada contra os palestinos o Netanyahu diz que os Emirados Árabes estão juntos para administrar Gaza após massacre. Isso aí é uma faca nas costas que ele enfiou nos Emirados Árabes. E detalhe, os Emirados Árabes fazem parte dos acordos de Abraão. Então assim, é o que eu falo, Israel não é um membro da OTAN, mas ele é mais membro da OTAN, ele parece mais membro da OTAN do que toda a OTAN. Porque se tem uma coisa típica da OTAN enfiar a faca nas costas dos aliados, Israel faz isso como ninguém. Letras vermelhas, o Netanyahu pode ter tentado desestabilizar os Emirados já que é impopular apoiar o massacre ou parecer que vai dar suporte para Israel. Não pode fazer isso aí. Então, Israel colocou os Emirados Árabes numa saia super justa, ainda que estivessem planejando juntos, isso aí nunca poderia vir a público. Letras azuis, os Emirados Árabes assinaram os acordos de Abraão, mas o massacre em Gaza ameaça a parceria. A Arábia Saudita foi mais prudente porque ela não assinou. Ela está demandando várias coisas aí para assinar. Letras azuis, Israel apresenta setores que querem uma administração direta militar em parceria com países aliados fiadores. Ou seja, um verniz de participação internacional, mas com Israel governando diretamente a faixa de Gaza. Só que isso dificulta os acordos de Abraão, que é o quê? Uma tentativa de estabelecer Israel, a partir de Israel, um braço da OTAN no mundo islâmico. Só como é que tu vai fazer isso se Israel está matando muçulmanos a rodo lá? Letras vermelhas. Outros setores querem um governo palestino de fachada sob controle de Israel porque isso facilita o projeto de parcerias regionais. É, mas todo mundo vai saber. Não, não é assim que funciona. Nem todo mundo vai saber. As pessoas que estão realmente atentas ao que acontece no mundo não são muitas. Diga os passados, são bem poucas, na verdade. E o nível de controle de informação assim que vigora é muito grande. Muita gente nunca vai saber. Basta uma jogada para... Vocês sabem como é que é o drama. Às vezes você tenta conversar com um cara ali que não está vendo nada e ele não quer ouvir, ele não acredita, ele acha que está... Então, assim, essa mera jogada de parecer que os palestinos governam já seria suficiente. Letras... Não. Agora do Egito, né? Mais um... Emirados é Novos Bricos, o Egito também. O Egito se recusa a coordenar com Israel ajuda a Gaza devido a uma escalada inaceitável. Israel também fez aqui um movimento sem conversar com o Egito. E olha que Israel vinha costurando muita coisa com o Egito ali, que eu já discuti com vocês, que coloca o Egito numa situação muito complicada. Aí Israel vai lá e fez um movimento em Rafá sem comunicar ao Egito que complicou, né? Letras verdes. O Egito e o Catar desenharam um acordo de trégua que foi atropelado por Israel. O Hamas aceitou. Israel não só não topou, como ainda explodiu lá um... um... um prédio com mantimentos e tomou a passagem em Rafá. Ou seja, foi uma... uma conduta muito antidiplomática. Totalmente desrespeitosa, né? Os caras propõem um acordo de paz e tu responde atacando. Mas Israel é assim mesmo, né? Letras azuis. É uma selvageria, não existe diplomacia. Eles é um... um estado de comportamento selvagem. Letras azuis. Israel assumiu o controle de Rafá sem avisar o Egito e ainda coloca em apuros o governo egípcio por ter, talvez, por talvez ter de conter palestinos que fogem para o Egito, né? Tanto é que o Egito costurou uma... uma parceria lá com... com algumas forças, grupos paramilitares para deter, né? Mas isso também complica a vida do Egito, né? Então, a atuação de Israel está complicando muito a vida para o governo do general Sisi e está bem complicado. Fora o episódio dos Ruts ferrando com o canal de Suez, toda essa turbulência na vizinhança do Egito aí está muito complicada para o Egito. agora o caso brasileiro. O fornecimento de armas israelenses ao exército brasileiro que é um acordo multimilionário que foi adiado por quê? Por causa de tudo que Israel está fazendo em Gaza. Não tem como manter um acordo desses aí. Não, sem gerar uma contradição enorme dentro do Brasil. Eu vi várias pessoas criticando, ó, não basta fazer posicionamentos públicos contra o massacre em Gaza se o nosso exército continua negociando com Israel. Aí houve uma pressão correta sobre isso e aí a coisa teve que ficar em suspensão. Mas lógico, se cochilar os caras vão passar na calada da noite isso aí, né? Letras vermelhas. O acordo envolve a compra de 36 veículos blindados de Israel da Elbit Systems, que é aquela mesma que está sendo ocupada lá no Reino Unido por vários grupos que querem evitar a continuidade do apoio militar dos britânicos a Israel. Letras verdes, o governo brasileiro sofreu pressão interna, teve pressão de dentro do partido do governo e de grupos internacionais também humanitários para não fechar o acordo. E é uma pressão que ela é totalmente correta. Seria muito contraditório o governo brasileiro defender uma conduta de crítica ao massacre na faixa de Gaza e comprar arma de Israel não faria nenhum sentido na verdade. então foi um movimento importante que compeliu o governo brasileiro a não fazer isso. É uma conduta contraditória. Não diz respeito a apoiar os palestinos, diz respeito a ter uma conduta contra a violência contra civis, que é algo que está de acordo com o comportamento diplomático brasileiro ao longo da história. Concordem ou não, eu não estou aqui dizendo que é certo ou errado comportar-se dessa forma, estou dizendo que existe um certo padrão de conduta do Brasil que está sendo respeitado aí, que é de não estimular massacre de civis e isso está dentro desse pacote. Foi uma posição acertada, por pressão não importa, mas parou tudo. Agora, se o pessoal cochilar, eu acho que o acordo passa. vamos continuar na região. Porque assim, aqui, por falar de, por falar em, eu digo uma coisa mas faço outra, eu vou falar do Erdogan que é o mestre nisso. Turquia e Israel mantêm o comércio. Ah, mas o Erdogan não disse, mas o sistema dá voltas e voltas e voltas. Eu sempre falei que o Erdogan é uma figura ensaboada, muito ensaboada, o governo turco ele disse que vai fazer uma coisa e faz outra. Aí teve figuras que foram da crítica extrema ao Erdogan. Ah, o Erdogan é não sei o que. Odiadores do Erdogan. Para uma posição de idolatria, o Erdogan veio aqui finalmente ele fez. Não. O governo do Erdogan segue sendo o governo do Erdogan. Se tu cochilar ele vai fazer as coisas ao contrário do que ele falou. matéria da mídia israelense a proibição comercial da Turquia importadores procuram rotas indiretas para trazer mercadorias para Israel ou seja, a coisa vai continuar acontecendo ah, mas o governo turco não queria não importa não importa que vai continuar acontecendo faz de conta que eu não estou vendo mas vai comercializando aí porque a situação econômica está feia eu perco popularidade o que o Erdogan faz é é impopular continuar transacionando com Israel então eu vou nominalmente eu vou publicamente dizer que proibir agora esses bloqueios comerciais atrapalham a economia e isso também derruba a popularidade o que eu preciso fazer? os dois ao mesmo tempo eu tenho que vender e não vender eu digo que não vendo, mas continuo vendendo assim eu mantenho a economia e satisfaço a sociedade que não quer relações com Israel é isso que ele fez letras vermelhas os produtos turcos vão para países europeus e de lá vão para Israel algumas fontes dizem que Bulgária e Romênia estão fazendo esse trabalho aí letras azuis porque não pode transacionar com Israel mas pode transacionar com a Romênia daí a Romênia pode transacionar com Israel o jogo é esse letras azuis assim os negócios seguem e Erdogan pode fazer parecer que apoia os palestinos ele faz as duas coisas ao mesmo tempo letras azuis a guerra da OTAN contra a Rússia tem demonstrado os limites das sanções e bloqueios já que o sistema contorna para manter a sobrevivência ah, vamos sancionar a Rússia é, mas dá para sancionar? tem que combinar com os agentes econômicos antes mas não me parece que está funcionando os Estados Unidos eles criam mecanismos de sanções que tem brechas para que eles mesmos possam quebrá-las porque eles sabem que se levarem ao rabo da palavra quebra tudo então o que o Erdogan fez? um jogo político agradou ah, olha o Erdogan viu, ele cortou relações agora Israel vai morrer asfixiado não mais sobre Turquia e Israel diplomatas israelenses juniores estão de volta à Turquia apesar da deterioração nos laços está deteriorando mesmo? porque assim, ó Turquia, Azerbaijão e Israel formam uma trinca muito sem vergonha entendeu? e esses três aí é muito difícil quebrar os laços entre eles então sempre que eu vejo essas essas briguinhas aí do Erdogan com o Netanyahu parece aquelas simulações assim, de teatrinho ele pode ficar irritado o Erdogan, assim, por dentro ficar brabo em casa é muito difícil de romper os laços desses três aí letras vermelhas a Turquia segue com seu aparato diplomático em Israel funcionando normalmente então a coisa não está tão feia assim letras verdes Erdogan tem elevado o tom contra Israel por pressão popular ele tem sofrido desgaste eleitoral a economia da Turquia vai mal ele está perdendo muito apelo eleitoral ele já não é mais não tem mais aquela força toda de ficar e a Turquia é membro da OTAN vamos lá também ela não tem muita de forma que a Turquia vai ter que rebolar cada vez mais o Erdogan é aquela coisa assim a posição favorita dele é em cima do muro do Erdogan mas eles vão derrubar o muro com ele em cima e aí a gente termina o vídeo de hoje no continente africano diga-se prazer já estava falando do Egito que é norte da África mas agora ficamos só em África porque antes era Oriente Médio atritos entre Benin e Níger trago a seguinte matéria o Níger diz que o bloqueio do Benin as suas exportações de petróleo viola acordos comerciais ainda faz parte daquela questão de não aceitação ao governo do Níger que foi um levante militar que depois o presidente civil fantoche ainda estamos naqueles desdobramentos letras vermelhas até porque assim se os países que tem governo civis fantoches começarem a topar isso vira tendência como é que vai ficar esse pessoal aí letras vermelhas o Benin diz que só tirará o bloqueio o bloqueio né quando o Níger abrir totalmente as suas fronteiras porque o Níger ele não confia muito ele pensa que a partir do Benin que está pintado de rosa no mapa e o Níger está pintado de laranja e eu pintei Guiné-Bissau porque eu vou falar daqui a pouco de amarelo também né e isso é plausível que a fronteira com o Benin possa ser usada para uma incursão armada contra o governo do Níger letras azuis o Níger controla fronteiras com o temor do seu uso para ataque transnacional ou seja o Níger ele é um país sem litoral ele precisa escoar pelo litoral do Benin só que ele precisa abrir todas as suas fronteiras mas não confia suficientemente no Benin para isso letras azuis o Benin aderiu ao grupo regional hostil que deveria ter sido liderado pela Nigéria que não consegue liderar nem a sua situação interna ao governo militar do Níger impondo sanções e ameaçando compor uma coalizão militar contra o Níger que acabou não decolando porque Burkina Faso e Mali caíram junto dizendo olha se é para começar a guerra vamos fazer uma guerra regional porque a gente vai defender o Níger porque são situações políticas muito parecidas e aí gerou uma correlação de forças muito complicada a Argélia já chegou dizendo que não era para aquela coalizão em torno da Nigéria fazer isso aí o pessoal deu um passo para trás chegou o governo da Guiné também dizendo olha não da Guiné-Bissau da Guiné dizendo vamos baixar a bola aí as coisas foram arrefecendo e está aí o governo Níger está aí o governo do Mali está aí o governo de Burkina Faso continuando forças armadas de Guiné-Bissau vão receber formação na Chechênia desculpem pelo acento ali no Chechênia que é tradutor de português de Portugal letras vermelhas para quem não está ligado na Chechênia a República da Chechênia faz parte da Federação da Rússia governada pelo Kadirov que é uma figura bem peculiar tem uns posicionamentos muito peculiares e a Chechênia dá suporte à Rússia na Ucrânia porque a OTAN ela recrutou alguns combatentes lá na Síria pessoal que trabalhava para derrubar o Bachar Al-Assad jogou esse pessoal dentro da Ucrânia e esse pessoal dá um trabalhão do caramba gente treinada mercenário bem treinada só que a Chechênia ela é especialista em caçar esse tipo de pessoal então ela atua dentro da Ucrânia ou pelo menos atuava não sei como está essa situação agora fazendo esse trabalho qual é o problema de vários países africanos é justamente esses rebeldes muitos mercenários que da OTAN que estão ali dentro também bagunçando então os caras foram ao pessoal certo a Chechênia é faca na bota as forças Chechênia são bem complicadas então quando é um trabalho osso duro de Rúê os Chechênia não se saem muito bem e de forma que essa formação aí tem esse intuito tem problemas lá que a Chechênia pode ajudar a resolver mas isso revela também o que? como a Rússia já que a gente está falando aqui de uma república da Chechênia o Kadirov é parceirão aí do Putin parceirão publicamente é mais um exemplo de como a Rússia se relaciona bem com o continente por motivos históricos isso não é do Putin você já vem lá da União Soviética que apoiou vários movimentos aí de independência movimentos anticolonialistas na África letras verdes países africanos tem questionado a efetividade de parcerias com a OTAN para combater rebeldes então qual é a eficácia? se não traz segurança para a população por que eu vou continuar com essa parceria? porque os governos civis fantoches estão caindo porque não garantem segurança também fora outras coisas fora aspectos de exploração econômica que permitem o cara não melhora a minha vida economicamente e me deixa na mão de um monte de grupo rebelde, terrorista e para que esses caras servem? por isso que é todo mundo questionando por que manter parcerias com a OTAN se não servem para nada aí faz todo sentido eles procurarem lá o pessoal do Kadirov entendeu? que é o líder checheno pode ter uma atuação aí bem sucedida ou pelo menos melhor do que a OTAN fazia e aí a gente chega no momento final do vídeo isso supondo que a OTAN queira fazer algo a OTAN ela gera a bagunça e aparece com a solução ela apaga o terrorista e o antiterrorista estão aí as formas de apoio para aqueles que gostam do canal que querem e que podem apoiar o canal para aqueles que veem que o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos sempre comento com vocês que apenas os anúncios propagandas que aparecem durante o vídeo não garantem a existência do canal se eu fosse depender apenas da receita dessas propagandas ficaria difícil manter esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige de forma que o que mantém esse trabalho funcionando é o apoio dado por alguns de vocês apoio financeiro apoio pelo qual eu sou extremamente grato pela confiança no trabalho três formas de apoio estão aí não estão em ordem de importância todas as três são bem-vindas coloco as três para que vocês optem por aquela que for mais prática para vocês escolham uma delas quem quiser seja lá que maneira vocês escolherem vocês podem apoiar com o valor que vocês quiserem uma ajuda solidária ajuda quem pode ajuda quem quer e ajuda com o quanto quiser e o conteúdo fica aberto para todo mundo porque o que mantém aqui mesmo é a ajuda solidária de vocês primeira forma de apoio por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma apoia-se está aí o endereço o link o site do apoia-se que é uma plataforma de apoio virtual segunda forma de apoio pelo pix está aí a chave pix que é uma chave de e-mail tem gente que usa o número do celular o número do cpf o número do cnpj como chave pix eu uso um e-mail se vocês digitarem escreverem lá na chave pix pixverdadeconcreta arroba gmail.com vai aparecer o meu nome que é Thiago e vocês podem fazer a doação no valor que vocês quiserem terceira forma de apoio é pelo botão seja membro o botão fica embaixo do vídeo ajuda direto pelo youtube tem várias faixas de valor e vocês escolhem ali aquela que for que tiver dentro do valor que vocês quiserem apoiar repito as três formas são bem-vindas e repito também agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho vou parando por aqui e tchau pra vocês